Fala galera! Beleza? Aqui é o Big, servindo do Big Tech, seu canal da tecnologia no YouTube. Hoje vamos para mais um vídeo da nossa série Top 3 Celulares Chineses. Como celular de entrada temos o Tiger, fabricado pela Ulefone, um Android 6.0 customizado lançado dia 15 de outubro de 2016. Ele possui um Android 5.5 polegadas de resolução 1280% de 2020 com tecnologia LCD IPS e a proteção Gorilla Glass 3. Ele possui um DPI de 267, ou seja, 267 pixels por polegada. Ele possui um processador MediaTek 6737 de 4 núcleos e um clock de 1.3 GHz, a GPU não é especificada. As câmeras se tratam de duas Sonys, a frontal uma Sony IMX218 e a traseira uma Sony IMX219. A frontal tem 5 megapixels com interpolação para 8 megapixels e a traseira 8 megapixels com interpolação para 3 megapixels. Resolução de foto não é especificada e de vídeo são 1080p a 30 fps que a traseira consegue gravar. Ele possui 2GB de RAM do tipo DDR3 e memória interna de 16GB expansível até 128GB sem abrir mão de um cartão SIM. Ele possui dois chips com conexão 4G que funciona no Brasil, possui Bluetooth 4.0 e Wi-Fi 802.11 e possui GPS. Sensores. Ele possui o biométrico logo abaixo da câmera, possui o sensor de proximidade, o giroscópio e o acelerômetro. Ele possui a bateria de 4200 mAh da Sony. O tempo de uso aproximado especificado pela fabricante é de 15 horas de uso intensivo. Ele não possui quick charger e a bateria não é removível. O design. Tem botões touch na frente da parede e na parte inferior. A construção é toda em 329 reais no link na descrição. Ele possui uma boa bateria e um custo benefício excelente pela hardware dele. O contra dele é que falta quick charger, já que é uma bateria tão grande, seria bom ter um quick charger para não demorar tanto na tomada. O usuário não tem que ficar esperando o celular carregar. Mas, 329 reais é um preço muito custo benefício para esse celular, então vale a pena. Como celular intermediário temos o Flash Plus 2, fabricado pela Alcatel, um Android 6.0 puro, lançado dia 15 de maio de 2016. Ele tem uma tela de 5.5 polegadas, de resolução 1920x1080, com uma tecnologia LCD IPS e proteção DragTail, um DPI de 401. Ele possui processador um P10, fabricado pela MediaTek, com oito núcleos e tratando de um quad-core, dois quad-cores, um D-Clock de 1.3 GHz e outro de 1.8 GHz, possui um GPU Mali T860. Ele possui a câmera frontal e a traseira, só que só é especificada a fabricante de um, no caso a traseira, que é fabricada pela Omnivision. A frontal possui 5 megapixels e a traseira possui 13 megapixels. A resolução é a de foto, é de 4128 x 3096 e a de vídeo grava 1080p a 30 fps. Possui 3GB de RAM do tipo DDR3 e uma antena de 32GB, expansível até 128GB sem abrir mão de nenhum cartão SIM. Conectividade é Dual Chip, possui Bluetooth 4.0, Wi-Fi 802.11, GPS possui A-GPS e E4G. Possui sensor biométrico na parte de baixo trabalho, na posição do botão Home, possui sensor de proximidade, hidroscópio, solidão, sensor de luz e bússola. Possui uma bateria de 3.000 mAh fabricada pela própria Alcatel. O tempo de uso aproximado pela fabricante é de 18 horas de uso intenso, possui Quick Charger e possui uma bateria não removível. O design, ele mescla botões físicos com touch. Por que? Porque o sensor biométrico ele serve como botão Home e ele também tem o botão touch, o de voltar e o multitarefa. A construção é toda em alumínio e os alto-falantes vão na parte de trás do aparelho. Ele está no preço de R$ 616,85 no link aí na descrição da aplicada para você ver e os pros dele. O Android puro, a posição do sensor biométrico, que é uma posição perfeita, é uma posição bem confortável e as câmeras, que são de altíssima qualidade. Os contras, ele possui uma bateria não removível, o que acaba sendo um ponto chato para quem quiser trocar no futuro, caso ela estrague mais. R$ 616,00 está um ótimo preço para um celular intermediário, vale a pena. Link na descrição. Como nosso top de linha, temos o Mars, fabricado pela Verne, um Android 6.0 puro, lançado dia 18 de setembro de 2016. Ele possui uma tela de 5.5 polegadas, de resolução 1920x1080, com a tecnologia LCD IPS e a proteção Gorilla Glass com um DPI de 401. Ele possui processador Helio P10, fabricado pela MediaTek, com oito núcleos, sendo quatro deles 1.0 GHz e quatro 1.8 GHz e uma GPU Mare T860. Ele possui câmeras, a frontal fabricada pela Samsung, uma S5-E532 e a traseira uma Sony IMX258. A frontal possui 5 megapixels e a traseira 3 megapixels. A resolução, foto consegue 4.160 x 3.120 e vídeo consegue gravar a 1080p a 30 fps. Esses dados são da câmera traseira. Ele possui 4GB de RAM, do tipo DDR3 e uma internet de 32GB, expansível até 128GB. Só que nesse aparelho, para botar um cartão SD, você tem que abrir mão de um chip. Conectividade. Ele possui dual-chip, Bluetooth 4.0, Wi-Fi 802.11, GPS UA-GPS e a conexão 4G que funciona no Brasil. Sensores. Ele possui o leitor biométrico na lateral do aparelho, logo abaixo do botão Power. O sensor de proximidade, drascope, cerômetro, bússola e o sensor de luz. Ele possui a bateria de 3.0 mAh, colocada pela própria Verne. Um tempo de uso aproximado especificado pelo fabricante, são de 22 horas de uso intenso. E o Quick Charge possui uma versão própria da Verne, o V-Charge. E a bateria não é removível. O design, ele tem todos os botões virtuais e é todo construído em alumínio. E um detalhe, os alto-falantes ficam embaixo do aparelho, ao lado do conector de carga. Ele está custando 750 reais, no link aí na descrição. Os pros deles, são as câmeras de altíssima qualidade de fabricantes certificados. A tela, que é muito bonita, ok? Eu vi fotos e vídeos dele, ela está muito bonita. A biometria na lateral, que fica muito mais confortável para você usar a biometria. E os contras deles, são que ele tem que abrir mão de um chip para você poder ter um cartão SD. Mas, como hoje em dia as pessoas não estão usando mais dois chips, não acho perfeito. Como é que tem 32GB, até você encher ele vai demorar bastante. E pelo preço que está fazendo aí, né? 754 reais, é um baita celular pela faixa de preço. É um baita top com um precinho de intermediário. Então, não foi isso pessoal. Nosso primeiro top do mês de janeiro de 2017. Espero que vocês tenham gostado do vídeo dos aparelhos. Deixem aí nos comentários suas opiniões sobre estes aparelhos que eu mostrei no vídeo. Lembrando que todos os links deles vão estar na descrição deste vídeo. Se você não viu os outros vídeos dessa série, vai estar passando aí no card um vídeo com a playlist completa para você dar uma conferida. Então foi isso. Se você gostou deixa aquele like. Se não for inscrito não, se inscreva. Para não perder os próximos vídeos. Valeu, falou e até a próxima.